E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, dando mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo cangarinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui dentro do All Star Story Defense, porque no vídeo de hoje, cara, sim, meus amigos, o que vocês viram aí pelo título e também pela tab é real, cara. Hoje pode sim ter a possibilidade de ter aí, né, pessoal, uma atualização dentro do All Star Zone. Então vem comigo aí, cara, nesse vídeo que eu vou explicar tudinho aí, cara, que pode sim estar tendo uma atualização hoje, beleza? Só que antes peço pra você aí, com muita humildade, cara, já dá o like aí nesse vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder live, vídeo, shirt, porque é todos os dias. Então já aproveita aí, ativa a notificação e se inscreva também pra receber todo dia conteúdo, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Cara, ontem aí, né, por volta de umas 8 horas, 9 horas da noite, o Fruit, cara, ele simplesmente mandou essa mensagem que tá pra vocês na tela. Falando aí, pessoal, que tem uma grande possibilidade de ter uma update hoje, tá, pessoal? Ele mandou isso aí ontem, né, cara? Foi meio do nada assim ele mandou, né? Então vamos ver aí, né, cara, se realmente ele vai cumprir aí com a palavra dele, né? Ou se ele vai aí acabar cancelando, né, adiando e trazendo só pra semana que vem, beleza? Mas vamos ficar aí, né, pessoal, na expectativa, né, cara? Já que ele confirmou aí que tem uma grande possibilidade de ter update hoje, né, cara? Ele não mudou ali a mensagem, tá? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não mudou nada ali. Continua a mesma mensagem ali, né, de update amanhã, né? Uma possível update amanhã, tá? Então vamos ficar na torcida aí e esperar pra ver se ele realmente vai trazer essa update, beleza? Galerinha, agora você deve estar se perguntando o que vai vir nessa atualização. Cara, as únicas coisas que eu sei, pessoal, que foi confirmada e que saiu Foi que ele falou que vai ter uma repaginação, né, na task de damage Ele já tinha confirmado que ia ter uma grande mudança aí Em questão da task de damage, nas tarefas do modo história, essas coisas assim, né? Ele ia colocar mais recompensa, né, pros players, né, principalmente pra quem é mais antigo E também, pessoal, em questão de personagem, cara, até o momento não saiu nada É... não teve nenhum vazamento de personagem ou de tropa, assim Que geralmente eles costumam postar, né, pessoal? Qual que vai ser o personagem que vai vir aí, né, cara? Geralmente pro jogo Só que dessa vez eles não postou nada Eu não sei se vai ser uma... uma... uma update tão demorada assim Ou se eles vão acabar colocando algum personagem no banner... no banner normal Ou no banner de Stardust, cara Assim, tá bem... tá bem misterioso, assim, essa atualização Até porque não saiu nada, assim, referente a essa update, né? Foi basicamente do nada, pessoal Do nada ele chegou Falou que pode ter um update aí amanhã, né? E vamos ver como é que vai ser, cara Eu acho que vai ser pra tá arrumando aqui, pessoal Essa questão aqui do... Essa questão da tarefa de demista, pessoal Ele... ele comentou aí que ia arrumar essa tarefa e tal tudo E... ou se não, né, rapaziada Ele pode tá colocando aí... é... sei lá O PVP de volta, né, pessoal? Até porque não tem o PVP aqui no All-Star, né? O PVP saiu E... muito... muito provavelmente, né? O PVP, ele vai ficar nessa... nessa... nesse lugarzinho aqui, ó Muito possivelmente vai ficar nesse lugar aqui, ó O PVP, né? Tem bem cara de PVP, beleza? E também vamos ver se ele coloca a Dungeon, né, pessoal? A Dungeon também não tá no jogo, né? Então vamos ver se ele vai colocar de volta aí Esses modos, né? O modo PVP, o modo... o modo da Dungeon Então vamos ver aí qual que vai ser a ideia do Fruit Ou se não, pessoal Talvez ele pode colocar um novo modo aí, cara Dentro do jogo É... falta bastante coisa aí pra All-Star, né, cara? Em questão de modo, né? E talvez pode ser aí o novo modo Que pode chegar aí pra dentro do jogo, né? A expectativa é essa, né, pessoal? A gente quer... a gente quer coisa nova pro jogo Não só a mesma coisa de raid nova e personagem novo A gente quer algo diferente aí, né, cara? Pra estar fazendo Então vamos ficar na expectativa Vamos torcer aí pra que realmente seja uma update legal, né, cara? Que vem a coisa legal aí E vamos ver se vai ser hoje mesmo, beleza? Então é isso aí, pessoal O videozinho mais curtinho pra vocês Só pra poder avisar, né, cara? Que hoje tem uma grande possibilidade de ter atualização E vamos ficar na torcida aí E hoje, pessoal Vou fazer live com vocês aí, né? Já que vai ter update Vou fazer uma livezinha com vocês aí Pra ver, né, cara? Se vai mesmo ter update ou não Beleza? Vou ficando por aqui Não esquece, dá o like Pra poder chegar pra mais pessoas Se você é novo, se inscreva Ativa o sininho Compartilhe com os amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!